O movimento quebra as regras é para quem busca desaprender algo para se permitir enxergar isso que eu chamo de invisível. Se você tem coragem, seja bem-vindo a um movimento que está de braços abertos para te receber, para te levar para um próximo nível, um novo nível de pessoa. Porque se eu mudo a pessoa, eu mudo o profissional. E a nossa essência não está no profissional, está na pessoa. Hoje, um grande desafio dos profissionais hoje, principalmente os de sucesso, que se conceitua de profissionais de sucesso, que chegaram no topo do mundo, que já estão no seu pódio, é acreditar que o que eles fizeram no passado garante o sucesso do presente. Alta performance é, você chega num patamar que não é mais conhecimento que faz a diferença. Não é mais o saber mais que te faz a diferença. A alta performance é errar menos aquilo que você sabe. Quantas vezes você, de verdade, já entrou no seu negócio? A gente vê hoje no mercado muita gente querendo inovar. É um tal de, nossa, vou fazer vídeo, agora eu vou abrir canal no YouTube, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas você não está fazendo feijão com arroz dentro da sua empresa. O Guilherme mostrou como fazer. Ele trouxe pessoas que nos disseram de várias formas, com várias linguagens, que não teve quem não entendeu a forma de aplicar o método QR. Ganha que atender mais rápido, então cada vez mais as pessoas querendo atendimento mais rápido. Entre os diversos cases aqui, realmente eu sei que agora eu estou no caminho certo, tenho certeza que eu estou no caminho certo. Então tem sido uma estratégia bem bacana, uma estratégia diferente. A minha equipe convidou algumas pessoas para estar no palco aqui agora. E eu estou aqui porque através da metodologia QR, em 20 dias vendi 27 lotes. Mais de 300 apartamentos vendidos no ano, quase um por dia. Eu bati a minha meta de venda de 7 imóveis de alto padrão. O método QR funciona, é foda, gera muito resultado. E hoje, nos últimos 4 meses, a gente vendeu 60 imóveis, um VGV de 25 milhões. Eu garanto para vocês, funciona, segue esse cara, escuta o que esse cara fala. Tatuagem é algo que tem que marcar, tem que fazer sentido. E eu sempre tive muita dificuldade de escolher algum. Então quando o Guilherme falou que estava fazendo a tatuagem aqui no evento, eu não tinha dúvidas que essa seria a minha primeira, é a que faz sentido na minha vida. Fiquei apaixonado pelo movimento Quebra Regras. O que eu estou fazendo aqui hoje é simplesmente acreditando profundamente nesse nosso movimento, que ele é muito foda, é sensacional. Mudou a minha vida e ter conhecido o Guilherme no ano que minha mãe faleceu foi muito importante para mim. Talvez eu teria ficado em depressão, mas hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada, por tantos motivos, mas principalmente por ter conhecido o Guilherme naquela ocasião. Foi sensacional. A jornada é muito longa, dolorida, mas quando você tem um propósito, você coloca ele na frente e você caminha em cima disso. Evolução! Superação! Inovador! Gratidão! Reflexão! Revolucionário! Disruptivo! Sucesso! Como? Fazendo a diferença na vida do próximo. Um evento que faz com que a gente se sinta muito mais preparado para enfrentar o mercado. O corretor quer vender, o que ele mais sabe fazer e o que ele faz de melhor é vender. Fui no primeiro QR Summit, palestras e várias coisas, comecei a me aprofundar mais e no primeiro trimestre de trabalho eu fiquei em primeiro lugar. Entreguem mais do que foi pedido, não façam o básico. E assim a gente não só reteve conhecimento, mas a gente também criou, unificou a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de atuar perante os nossos clientes. Para mim, é um divisor de águas. A gente tem a oportunidade de relacionar com pessoas do nosso mercado e de ouvir pessoas que são fantásticas, que estão dispostas a passar um pouco do que eles aprenderam, do que eles vivenciaram, para nós, nos dando informações, nos dando novidades, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Quero verdadeiramente te entregar resultado e a mudança que você veio buscar. Quero fazer junto com você, na sua empresa e junto com você, corretor e corretora de imóveis. Eu quero verdadeiramente ajudar você, corretor e corretora de imóveis, alavancar seu negócio e vir com a gente para o novo mercado imobiliário, para esse novo patamar do corretor de imóveis. Porque eu tenho certeza que vocês são o legado que eu quero deixar no universo. Guilherme, pelo amor de Deus, não deixa de fazer o QR Sumpit. E aí 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 E aí